Temos que acabar com ela. Kane, não temos acesso ao console de comando. Opções. É um leitor de biometria. Analise a mão dela. Usuário autenticado. Aguardando entrada secundária. Entrada secundária? Que porra é essa? Atenção! Reforços avançando na sua posição. As duas entradas devem ser intercambiáveis entre os irmãos. Sacanagem. Estamos sem tempo e sem opções. Nossa. Nossa! Uhul! Tá líssimo esse jogo, hein? Usuário autenticado. Boa tarde, mãe. Mantenha a mão para a entrada secundária. Certo, Hendrix. Conecte-se com o console. Preciso que use o seu IND como conduíte para transferência. Como é? Confia em mim, tá? Precisamos fazer um envio acelerado e apagar tudo o que estiver naqueles drives. Igual quando a gente apagou os dados da estação confidencial nas docas. É melhor não zoar o meu cérebro, Kane. Não vou. Mas talvez você não goste do que verá. Hendrix, você tá bem? Ele está bem. Ih, fodeu. Deu merda, deu merda, deu merda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bem. Invasão, invasão por fora. Nossa, todo mundo. Como é que atira neles? Não chega, eu tiro lá. Eles vão entrar, eles vão entrar. Esperar entrar. Esperar entrar. Ou não vão, né? Tem por cima, tem por cima, gente. Segundo andar, invasão. Segundo andar. Trê. Ai, vagabundo. Acho que quebraram aqui o vidro, hein. Quebraram, quebraram, quebraram. Inimigos, vindo de tirolesa, do VTOL. Tirolesa. Tirolesa, tirolesa. Mano, aqui é bom utilizar a visão do Vision Pulse. Aperta o 1 aí. Ah, boa, boa, é verdade. Tem o que, merda? De todos os lados. Eita, cuzão, o cara deu uma coronhada em mim. Defende. Não gostei não, na moral. Caralho, entraram pela porta. Olha, pouco, pouco dos, dos graúdos. Beleza. Segundo andar tem mais, segundo andar tem mais. Ai, não. Nossa, eu não caí, achei que tinha caído. Matei, matei o cara, matei o cara. Boa. Ele deu uma coronhada, véi. Ah, é aqui, aqui, que roubou pra caralho. Tá, gameplay aí. Onde? Coisei eles, coisei eles. Atira, atira, atira. Calma, 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 calma. Foi, foi o outro, foi o outro. Tinham duas turretas aqui também, véi. Tá dentro, tem, onde estão vindo? Tem mais ninguém, né? Aqui, 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 aqui. Tem cima, tem cima, tem cima. Tô pegando a porta aqui, ó. Agora foi, ou não, não. Em cima, em cima tem mais. 80% baixado, quase lá. 80%. E agora é com o escudo, hein. Tô precisando falar o de 4. Embaixo, embaixo, embaixo. Tô protegendo o Samango ali. Nossa, roubou, 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 roubou. E empizei já. Ó, terminou, hein. Ah, tamo aqui defendendo o cara. Aí, foi. Agora se manda daí. Manda daí. Eu gosto dessa parte da missão. Vamos lá, né? Ó, o maluco tá vindo pra cá, aí. E, ó, F. Vem pra rua. É nóis. E, ó, lá, vamos pro shopping. Vamos pro shopping. Mothership. E os sapatos. Eita, coisa, eu sabia que ia dar merda. Eu sabia. E vai dar merda no vidro, hein. Ixi, fodeu. Falei que a gente ia no shopping. Acabar a missão aí, não, né? Plano C? Plano C. Quem? Perdemos a extração. Protocolo terciário. Eco 3. Confirmado. Pro ponto marcado. Docas do 54E. Precisam sequestrar um dos barcos. Eu gosto desse load de disfarçado. Continuem avançando. Deem o fora daí. E, ó, vagabundo. Tá controlando? Não, não. E ali, tem um loco batendo o outro. Ó, aqui dá pra trocar de arma. A super árvore do outro lado tem acesso às cocas. Vamos. Não posso esperar. Vamos dar o fora daqui. Fiquei meia hora achando que eu tava tomando tiro de algum lugar. O kit de campo é sempre a arma recomendada, não é? É a arma recomendada, mas esse kit de campo tava com um ACOG. Eu não vou de ACOG, na moral. Ah, escolha um caminho e vão. Olha aí, olha pra frente aí, cordonheiro. É, eu tô indo com meus caminguinhos. Tem um cara aqui, Flames. Posso ir sozinho ou posso ir com meus caminguinhos? Vou com os caminguinhos. Cuidado no exterior. Henders, vá pro tempo. O cara é em si. Você não é bobo, né? Tem um robôzinho aí. Tem um robôzinho atrás de você aí. Ai, droga, fodeu. Bateu o robô, bateu o robô. Cuidado com o stealth shopper. Tem muito robô aqui aparecendo. Ah, tem um cara ganhando. O cara é grande aqui, cara. Tive um pequeno problema minha. Tem uma nave aí. Tem uma nave aí. Fica ligado, hein. Não atira nele. A navezinha eu tô atirando. Não é, não pode atirar no espectro, que é o stealth shopper. Dá pra fazer zack aqui, ó. Dá pra fazer zack aqui, ó. Olha o que eu fiz. Vem comigo, vem comigo. Ai, meu Deus. Podem vir, que eu tô defendendo vocês. Agora eu fui. Eu e o Redux estão aqui. Eu fui pra um lado aqui. Ó, o Flamengo. Os meus robôs. Ai, ele tá atirando em mim. Ai, 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 ai. Ai. Pode vir isso, Sérgio. Pode vir o caralho, o bicho aí, viado. Aí, toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Não sei quem que matou. Pera aí, pera aí. Aí, pode vir. Dá pra cá. Ó, o cara tá me atirando ainda. Não bota a cabeça ali, cara. Agora dá, botadeiro. Matei. Os talão fui. Ai, caralho. Ai, muito tiro, muito tiro, muito tiro. Tô matando os talão aqui. Tem que ir pra onde nessa porra? Pra aquele outro lado, gente. Tem que pegar outro rapel aqui colando. Tô indo ali. Vem, vem. Ó os cara passando. Escudo, escudo, escudo. Fudeu, fudeu, fudeu. Puxa, cheguei. Ai, não tenho, não tenho mais. Limpamos, limpamos, Stolen. Boa, boa. Nossa, tá eu e o colono, você e o Stolen. Aí, tem outro Zip aqui, ó. Uh, ó os bicho aéreos. Destruir, destruir, destruir. Vamo lá, vamo lá. Tem mais rapel, tem muito mais rapel. Joga granada aqui. Tem mais um, tem mais um. Nossa, quanta gente aqui. Joga granada, joga granada ali. Vai, 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 vai se esconder. Anda pra cá, anda pra cá. Vai se esconder. Tem granada, cuidado. Bora, gordoleiro. Tô subindo, tô aqui em cima, tô aqui em cima. Calma, calma, calma. Não atira no avião grandão, não atira nele. Aí, teletransportei, teletransportei. Já teleportamos, é. Foi mal, eu cheguei lá. Tô, Stolen. Teleportantei. Aí. Felicinha. Já tamo aqui vivo. Pule. Ah, tem que pular. Ai, meu Deus. Toma o pule. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora? O infinito e além. Ah, ainda bem que tem água no fundo, cara. Sempre tem água. Ó, tem uns inimates, tem inimates, tem inimates. Acho que é só pra nadar em direção à vida. E não morre, inclusive. Morre sim, matei. É a caixa de munição. Lobo. Cadê o pulo duplo, cara? Por que eu não tenho pulo duplo ainda? Não conseguimos ainda. E ninguém tem. Suba a bordo do aerobarco. Como é que vai ser aqui? Quem vai atirar, quem vai atirar? Eu vou dirigir, eu vou dirigir. Eu quero dirigir. Ah, não. Ela dirige. Ninguém dirige. Eu não consigo sobrar nas torretas. Eu tenho o cu. Vem cá comigo aqui, seu cu. Não, sai daqui, seu set. Vai um em cada barco. Vem, goleiro. Vem, goleiro. Eu vou com o seu set. Ah, eu tenho que ficar com o colombo, velho. Tem que ficar com o colombo, porque o colombo é o melhor atirador, cara. Atirador eu sou. O problema é que eu não sou o bom defensor. É por isso que eu morro. Entendi. Então, pra defender, tem que atirar, colombo. Olha, já chegamos a pegar fogo. Olha, tô pegando fogo, cara. Nem disse passar na meio do fogo, bicho. Eita, cuzão. Nossa, só atirar. Só atirar e torcer pra que pegue em algum lugar, entendeu? Mas não pode atirar naquela nave, hein? Olha aquela clássica missão de COD, né, velho? Clássica missão de COD. Olha as navezinhas voando aí. Eu tô tirando elas. Tu não consegue nem enxergar no quê que tu tá explodindo, mas tu explode. Nem enxerga, velho. Você só atira. Ainda mais que não tem hit. Olha, olha. Hit aqui. Não esquenta essa metadeira. Em alguns tem... Ah, no... Porra, essa que tá caindo. Era uma roda gigante ali, ó. Uma roda gigante parecia digital, velho. Ela caiu... Parecia que ela era de mato. Minha tela. É uma roda gigante de Pripyat. Não dá overheat, não? Não dá overheat. Aí é delicioso, velho. Quer dirigir essa lata velha? Quero. Ai, meu Deus. Olha pra onde a gente tá passando, velho. Tô pelando um monte de gente se trouxe. Caralho, isso aqui é o quê? É um barco, uma moto, um carro. Que porra é essa? Um rover craft. Eita. Aerobarco. E voa também essa porra? Atira, atira. Não consigo. Ai, meu Deus. Eu não consigo tirar mais, não. Eita, porra. É, travou, travou. Palhaçada, velho. Tô sentindo uma treta. Bom, acho que a gente completou mais uma missão. A quarta missão dessa vez. Obviamente que todo COD tem que ter traições e reviravoltas. Exato. Que viram bandidos e bandidos que viram mocinhos. E não, não é COD. É uma novela. É uma novela. Por isso, estamos comissando a descobrir a traição. E aí, Loura é aquele carequinha que ajudou a gente lá no começo. Ajudou não, né? Que ficou falando com a gente pra caralho lá no começo lá. Logo quando a gente perdeu o braço pro robô. Boa todo lá, Royorden. Deve ser esse aí mesmo. Bom. Beleza. Subi de level. Isso é bom porque... Chegaram. Level 6. Eu vou ter uma... Eu posso equipar uma parada nova aqui, eu lembro. É aí, japonês, aqui a gente consegue subir igualzinho, viu? Tá vendo só.